Oi galera, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser customizando um pano de prato, aqueles pano de prato que já vem com o desenho que a gente compra no centro, no começo, até mesmo na porta. Então eu resolvi customizar para vocês, porque às vezes tem pessoas que não tem costume de pegar nenhum pincel, tem desejo de pintar e acha que só pode pintar quem tem curso, quem tem prática. Não, você vai fazer a sua customização na sua própria casa e é muito fácil e simples. Olha só, pegue um pano de prato, qualquer um desenho que você se agradar. Tem pano de prato que já vem com desenho. Olha aqui, comprei esse daqui. Como é um desenho de fábrica muito forte, então eu resolvi customizar. Vamos o passo a passo. É muito simples. Então eu comprei esse pincel aqui, ó, da Kondo 454 e vou customizar. Apenas você vai fazer um sombreado, ó, aqui em volta, só para dar um pouco de charme o desenho que já está pintado. Não tem problema que você não tenha costume de pintar. Ah, vai ficar feio o meu desenho. Não, não coloque isso na sua cabeça e vá fazendo essas mescas assim em volta, para dar um efeito mais natural na sua peça. Porque não é uma pintura de fábrica, você está fazendo manual. lá fazendo em toda a volta do desenho. Não importa que fique pequenas marcas do pincel, de tinta acumulada, não. Não tem problema. É só para tirar a visão fechada, porque essa essa pintura é muito fechada, ela. Então, essa partezinha daqui, ó, como já tá ficando, ó. Então, essa partezinha daqui, você pode colocar a cor que você quiser, ó. Eu vou colocar uma corzinha rosa nas perninhas dela. Que é a cor natural. Você faz isso aqui. Você vai preenchendo esse vazio. Coloquei um pedacinho de papel, papelão embaixo. E assim você vai puxando, ó. E assim você vai vendo o colorido natural do seu paninho de prato. Não tem o que fazer isso. Basta você querer colorir seus próprios tecidos e acrescentar algo mais. Ó, tá vendo? Aqui a mãozinha dela. Também você acrescenta a tintinha rosa, a tinta rosa. Não é uma coisa também muito pintada, não. É só para você ter uma prática, uma ideia de como pintar ou customizar um tecido. Contra um pincel com pincel com pincel da cor da sua preferência e vá fazendo suas próprias pinturas. Olha aqui como já tá ficando mais natural. E assim você vai criando o arabesco, ó. Essa flor aqui natural, você pode colocar um branco nela. Tá muito fechada. Ó, como foi que eu vou fazer para vocês verem, ó. Você pega o cabinho do pincel e vai fazendo... Ó, esse efeito aqui, ó. E assim ele vai clareando. Você vai criando a atividade, a criatividade de vocês e é uma novidade. Então, você vai fazendo isso em toda a volta do desenho de fábrica, do seu paninho de prato. Aqui você pega o marrom, ó. Pega a tinta marrom e você vai criando o efeito de terra aqui embaixo. Esticar aqui, ó. Ó, você vai fazendo isso aqui, porque dá a impressão que ele tá voando. Tem que fazer a terra, o chão. Então, você vai fazendo esses pequenos riscos com o pincel, que o chão é marrom. Marromzinho claro e você vai fazendo. E do nada, você vai vendo o efeito, ó. Deixa eu ver se eu acho a tinta verde aqui. Eu não peguei. Eu achei. Ó, a tinta verde você vai pegando... Vai criando... Ó, a tinta verde você vai criando aqui, ó. Pequenos arabesco. Dá o efeito do gramado. Fica belíssimo. Então, ela tá passeando no campo com flores. Tá vendo como ficou bonito? Aqui no meio, você vai também colocando um efeito mais... Natural também, ó. Esse babadinho branco, você vai criando... Uma textura diferente, ó. Uma pintura diferente pra dar mais beleza. E um colorido mais natural, como eu já mencionei, né? Você vai fazendo do jeito que você acha graça. Porque é muito fechado o tecido. Olha aqui, mamãe. Ficou bonito. Costumizei. Se vocês gostaram, ó. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.